Realmente, não importa quem sejamos, todos temos a necessidade de pertencer a uma família, a uma espécie de manada. E claro, não existem limites para onde podemos encontrar essa condição. Uma coisa é certa, quando encontramos esse local, sabemos que devemos ser fiel. Assim foi para Shauna Elis que encontrou a sua trupe em uma manada de lobos. Hoje, esse homem de 47 anos, praticamente vive com lobos e como um deles. Desde que eles eram os pequenos cachorros, Elis se tornou uma espécie de protetor e membro da família. Ele os conhece muito bem, os alimenta e ele próprio se alimenta com eles. E agora, os lobos terão que dar boas-vindas a uma nova integrante da família, Isla, a nova mulher de Elis. Ambos se conheceram graças ao amor que eles nutrem por culturas nativo-americanas. Inclusive, o casamento foi baseado em algumas dessas tradições. Desde que se conheceram, foi amor à primeira vista e cada um era a pessoa dos sonhos da outra. Assim, encontraram o amor de suas vidas e uma família de lobos compartilhada. Enquanto eles forem felizes, nada mais importa. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma